E aí, sobrinhos! Beleza? Bom de batalha, bom de isso! Tô com mais um vídeo aqui de Stardew Valley Nossa série aqui que vai tá Vou postar um vídeo por Um vídeo de Stardew Valley por semana, tá? Tô postando outros vídeos diferentes Durante a semana Enquanto isso, vamos lá Hoje a gente vai Ver o que a gente vai fazer aqui Faz o tempinho que eu não jogo Vamos ver o que a gente pode fazer Amanhã eu vou... Tá saindo, tá não? Vou estar aqui em casa Ficar uma semana fora, mas Os vídeos estão Programados para não serem postados Nos dias certos, cada dia vai ter um Vídeo aí, tá? Pode ficar sossegado que todos esses dias Vão ter vídeo, ontem não ter Vídeo porque Tava chovendo aqui e eu não queria que Queimasse meu PC Queimasse alguma componente Do meu PC, né? Então é melhor Não riscar, deixa o PC desligado Uma boa parte Que assim, né? Acabei de trocar as peças e não quero que Deixem a boa Sacanagem da xabu, né? Minha outra placa é meu gênica Tá com o componente estufado E agora eu não quero que Repita o problema A gente vai Tentar descer na mina mais um pouco hoje E conseguir o resto do dinheiro Para a gente É... 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 Porque é um evento que não vai me render nada Pelo menos não nesse primeiro ano Deixa eu guardar as coisas aqui Deixa eu ver se eu tenho carvão Não tenho ou não Carvão a gente vai fazer Eu vou ensinar pra você daqui a pouco como faz carvão Deixa eu guardar essas coisas aqui Deixa eu ver se eu tenho uma máquina que faz carvão Tem Essa aqui ó A gente precisa de 20 ma... Ihhh A barra de ouro a gente não tem O que a gente pode fazer é só ir lá pescar Bom já deu uma pescadinha ali Peguei algumas coisas Peguei... Esse fóssil também Que eu vou entregar amanhã Amanhã no museu Agora tenho que ir lá pra casa lá pra gente ir Ver se a gente consegue fechar os dois Espero que a gente feche os dois ficar aqui né Se não é mancada Pesquei aqui até as nove Tentar não ficar muito até as dez Se não dá ruim Então vou lá pra casa dormir Aí a gente vai ver o que a gente faz no próximo... No próximo aqui né No próximo dia Espero que a gente pegue os dois mil aí Se não vou ficar de veras magoado Pesquei poucos peixes tá Bem pouquinho não foi muito Não é que essa varinha Essa varinha demora mesmo pra pescar Então vamos lá Vamos lá dormir Já coloquei os peixinhos ali Não tem mais nenhum Não tem mais nenhum Então vamos dormir Aí fiz uma pesca quarta Abrimos o reciclador 800 800 800 Beleza 800 800 Beleza Agora dá pra gente dar o pg de nossa machadinha Beleza 2.634 Tem coisa aqui pra gente coletar Esse Narciso não sai pra nada tá Então vamos prender ele já Cadê o Narciso? Cadê o Narciso? Hum... Deixa eu ver o que que eu não vou usar Eu já vou deixar aqui cara Eu não vou usar isso Esse aqui eu vou Esse daqui eu vou Esse daqui eu vou Deixa ela fazer E guardar esses dois negócios aqui Eu já vou regar aqui Pra gente vai lá pra mina lá Vamos embora Vamos embora Estamos chegando aqui já Já vou guardar esse Colocar esse fóssil aqui também Já Daqui a pouco tá Falta 10 minutinhos A gente quer de boas Vamos lá 10 minutinhos 10 minutinhos Festival da... Ih é mesmo O pessoal tá no festival da flores Esqueci Quer saber Eu vou minerar assim mesmo Vou tentar descer um pouco lá Então eu vou... Esqueci o pessoal Quando você tá aqui Eles não tão aqui Ó Alguém abriu a porta aí Ó Estão no festival Não tem problema não A gente vai lá pra mina mesmo Tinha até esquecido Que tinha um festival E vamos lá pra mina Tentar descer um pouco mais aqui Pra gente ficar perdendo tempo A gente consegue Descer até o 40 hoje Vamo lá Vem o carvão né Carvão A gente precisa aqui Deixa eu... Parece baixo Acho aqui Vem um ametista Bom que a gente dá pra brigar aí Começa a aumentar o coração com ela Ó Lá vem alguém Chamou Chamou a paciência Cadê você? Ali vindo Mosseguinho Mosseguinho Onde está seu amiguinho? Mosseguinho Mosseguinho Onde está Seu amiguinho Ah Já achei já Vou só agora Porque elas tem mais minério aqui Ixi Bicho Tá bugado aí Esse aqui Esse aqui Não preciso Aqui mais um pouco aqui Eita Tá tentando dar espadada Beleza Agora vambora Descer aqui Deveria ter trazido umas pedrinhas pra me descer Quando eu achasse aquele... Quando a gente caísse na... Se eu caísse naqueles... Ah achei... Ai 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 Sai 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 Tá mano Vem não Defendi tá Pra você defender segura direito Sai Vai Morre 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 Mosseguinho Vamos um pouco Não tem nada aqui então vamos descendo É o seguinte eu vou descendo aqui pra gente chegar no 40 logo Se eu achar... A entrada aqui Eu vou sair descendo não vou ficar perdendo muito tempo aqui não A menos que eu ache trilho de trem Aí eu paro lá eu vou lá até o fim pegar o carro e depois eu continuo Aqui Pode ficar ai Tô nem ai pra você Ó Estal da terra Ih... Ah tá... Nossa que eu quero mosseguinho Daqui a pouco a gente vai achar prata já Deixa eu só pegar esse aqui Ai ai... Ó... Ah não... Agora você vai morrer Ai ai... Morre Tira um tiquinho de vida Não tem problema não Essas tochas vocês podem pegar se você quiser Isso ai pra você iluminar Alguns lugares que tiver escuro Sai... 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 Sai pra lá... Sai pra lá... Agora você vai morrer Vamo lá Então pessoal... Já não esquece de deixar o... Ó achei já... Tá aqui... Não esquece de deixar o like tá... Se inscreva no canal se for novo A gente tem vídeo todos os dias A gente chega no 035 Vídeo todos os dias Eita... Esqueci... Esqueci... Uma hora eu encontrei esse bicho aqui O bom desse bicho Acho que ele dropa carvão Se a gente vende a nada Vamo ver Morre... 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 Não dropou não... Sacanagem... Esse bicho é resistente véi... Tem que pegar logo a outra faca Vá frente... Aí... Vá frente a gente vai achar... Aqui já chamou outra já... Vamo embora fi... O importante é não ficar perdendo tempo Se a gente pegar... Uma espada melhor... A gente pode... Ficar de boa matando esse bicho Sai 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 sai... Nossa essa espada é muito ruim véi... Tira um do bicho... Três ciclistas... Pronto... Beleza... Vamo continuar... Procurando aqui... Entradinha... Será que a gente fica andando né... Pra ver se a gente acha uma escada... Mas... Toda hora que a gente vai achar uma escada Igual a gente achou nesses últimos dois... Pisos anteriores... Ih cara... Deixa ali... Tem mais um bicho ali ó... Agora azedou... Como é que ele não passa? Vai só ficar de boa aqui matando... Vem... 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 Ah é? Olha... Tomou um critico ali no meio da cara... Vamo matar esse bicho aqui... Só pra mim... Ficar mais tranquilo... E lá vem o mucergão... Ah... Não fala que vem uma horda de mucergão que é sacanagem... Sai... Sai... Falou... Sai... Doido... Sai... Falar... Vamos ver se a gente acha mais um... Aqui... Achei um trilho... Ai 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 ai... Quase me pegou... Ali tem um monte de carvão ali... A gente precisa de carvão... Carvãozinho... 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 Carvãozinho de lei... A gente acha uma escada aqui pronta... Achamos já... Um pouquinho de carvão... A gente vai precisar upar todas as nossas ferramentas... Vamos pegar esse daqui que tá aqui perto... A gente tá pegou 6... Olha... Com esse pouquinho... Vai sair até escuro... Não é bom ficar andando no escuro... Porque no escuro ali... Tem uns bicho que não dá pra gente ver... É bem ruim... Aqui... Já achamos... 40 aí... Eu espero que seja uma espada... Ah... Um stilingue... Cara... Um stilingue não é legal... Já... Então não dá pra gente jogar esse fora... Por que eu posso jogar fora aqui? É... Ser fora... E agora? Pra jogar uma coisa fora... Essas de madeira aqui... Sacanagem... Agora a partir daqui a gente já começa a pegar... Ferro... Fazer aqui fora... Ah... Não dá pra jogar... Depois a gente... Arruma um jeito... Vamos comer esse negócio aqui... A gente pode catar um pouquinho de ferro aqui em baixo... Pronto... Já é só pegar a picareta aqui... Tá gente... Aqui ó... Ferro... Vambora... Pegou o ferro vazando... Vamos guardar os litros pra dar uma pegadina... Na... Picareta e no machado né... Aqui também tem bicho tal... Acho que não sei exatamente aqui... Aqui a gente pode pegar no museu se eu não me lembro... Se eu não me lembro... Se eu não me lembro... Se eu não me lembro bem... Deve ser aqui fora... Depois a gente pega bastante isso daí... Vamos... Perce... Lá vem um pocego de gelo... Ai... Sai... Olha... Respeita... Sai daqui... Sai magrelinho... Sai... Cara... Esse tem vida hein... 50 mil porralho... Não muda pra morrer... Olha... Ah... Agora eu rejei pra você filho... Agora eu valo pra você... Já é... Eu valo pra você irmão... Tem que ver umas coisas boas vezes... Ó... Tem que ver uma Jade... Aquela menina do cabelo azul... Quem gosta de Jade... Aquela menina do cabelo azul... Ó lá... Eles estão apaixonados... Se eu não matar... Eles vão fazer neném... Eu não quero que eles façam neném... Você não vê se... Morre... Ai... Ele deixou lento... Pegou essa gosminha em mim... Tá... Vamos pegar o 35 aqui... Pelo menos... A gente sai daqui... Essa minha... Vamos pegar o ferro aqui né... Parece que eu deixo o ferro ali... Pronto... Vambora... Aqui já achamos já... Vamos descer... Mais um pouco de ferro aqui... A escada já tá ali... Perfeito... Quanto mais ferro a gente tiver melhor... Deixa eu ver... Ah... Não, 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 não... Ó... Toma... Olha... Me pegou ainda... Sai bicho... Quero só pegar o ferro... Pior que tem outro mocega ali... Toma... Ah... Esse bicho aqui... Dropa carvão também... Deixa eu matar ele... Não é 100%... Mas ele dropa... Hum... Aqui ó... Tem esse carvãozinho ali ó... Vem carvãozinho... Vem carvãozinho... Vem carvãozinho... Não dropa o carvão... Ih... Zedon... Pegamos um carvãozinho... Vou vazar aqui... A horda desse de bicho é chata... Sai, 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 sai... Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Vem 35... A gente pode ir pra casa já hoje... 45 na verdade né... A gente queria só chegar no 40... Chegamos no 45... Tá ótimo... Vem pra casa... É... Vida de Fierce... Vida de Fazender... Mais pra frente melhora mano... Não precisa se preocupar... Que mais pra frente vai acertar bem melhor... Eu que não tô fazendo dinheiro... Na verdade era já era pra mim... Comer... Mais dinheiro... Como eu fiz lá no outro vídeo... Consegui quase... Quase um milhão no... No outro save... No primeiro ano... E vamos embora... A descontação daqui a pouco vai nascer... Eu acho que eu mosquei muito no primeiro ano... Deveria ter plantado mais batatas... Deixa eu ver se eu peguei uma coisa pra vender... Não peguei nada pra vender... Vamos dormir... O evento a gente pulou... Que o evento não é muito legal não... Não vai me dar nada... Não vai me... Adiantar nada no jogo... Então a gente pode pular aquele primeiro evento... No primeiro ano... Ele só se compensa se eu tiver três estrelas... Com... Personagem... Escrita... Mandando mensagem ali... Acho que não vai mudar pra vocês verem... É... Tá... Beleza... Peguei um minério aqui... Deixa eu ver... Isso... Isso aqui... Aqui a gente vai colocar no museu... Aqui a gente vai quebrar agora... Aqui a gente guarda... Deixa eu ver... Posso guardar isso aqui... Deixa eu ver... Vou fazer um pouco de barra de ferro... Pra gente já... Ficar esperto com o upgrade da... Da picareta de ferro... Deixa eu deixar a picareta de ferro... Não vai dar muito né... Mas... É melhor que nada né... Deixa eu ver... Guarda isso aqui... Aqui... Isso aqui também... Beleza... Agora vamos pegar essas batatinhas pra nós vender... Não... Comer não fi... Você não pode comer batata não... Beleza... Vamos dar uma organizadinha aqui rapidinho... Beleza... Vamos... Ahm... Regar essas plantas aqui tudo de novo... Aí pessoal... Se deixar o like tá... Ahm... No último vídeo aí... Não... No último vídeo eu postei o Checo... Um jogo aí que é bem difícil... Difícil... Difícil demais... Bem... Treta... Ele né... Ele é bem... Exato... Se você errar... Exatamente... Na hora de acertar o... Os pulos... Você morre direto... O mais interessante que o produtor do game... Do Checo... Ele também faz animações... Ele entrou lá no meu canal e agradeceu por eu ter postado o vídeo... Agradeceu... E a galera que jogou junto comigo... Que é o pessoal lá que tava jogando comigo... Era o Thor Team Player... O... Felipe... O Felipe né... O Gabriel... O Lucas eu não lembro se tava... Mas o Robson tava... Tava todo mundo... Bravo com aquele jogo ali... Porque ninguém conseguia jogar aquele jogo... Tão difícil como no... Copyheads... Os caras falam que Copyheads é fácil... Fácil né... Fácil é um caraca... Que é fácil... É chato... É difícil... Não é que ele é difícil... Ele é chato... Tipo... Você morre numa parte... Não tem save no meio do jogo... Você tem que botar lá pra trás... Esse é igualzinho... Só que esse não tem save em lugar nenhum... É difícil não... Tá... O produtor chegou lá e... Mandou um obrigado pra todo mundo tá... Joguei lá né... Então já mandei um save aí... O pessoal que gravou junto comigo aí... Joguei um check... É um jogo baratinho tá... Tava dois reais na Steam... Na verdade eu não comprei... Eu ganhei do Thor Team... Thor Team deu... Cinco... Um pra cada pessoa... E eu... Como retribuição... Eu dei... Quatro portais... Foi... Quatro portais... Quarto postal... Quatro jogo postal... Eu dei pros players... Que estavam jogando junto comigo... Foi... Foi quatro... Foi o Robson... Não... O do Robson eu não dei ainda... O Robson tá guardado comigo... Eu tenho que dar do Robson... É... Do Robson... Felipe... O Tortinho... Um pra mim... É... Só isso... E o outro tá guardado comigo... Que tem que dar pra ele... Então as vezes é que eu gravo... Postal lá zoando... A gente grava lá... Brincando um pouquinho... Deixa eu ver... Ah tá... Lembrei o que eu ia fazer... Fiquei andando aqui... Dando tantas voltas aqui... Esqueci que eu tinha que fazer... Tem que ir lá... Dar um pegadinho na... Na machadinha... Pra lá... Quebrar as madeiras mais rápido... Eu quero agradecer pro pessoal... Que se inscreveu aí tá... O canal teve uma crescidinha legal... Essa semana aqui... Agradecer pro pessoal que se inscreveu... Deixa eu dar um pegadinho aqui... Melhoria de ferramentas... Oxi... Nossa... Ah tá... Não tem... Só porque apareceu... Pronto... Ele vai começar... Depois... Dois dias depois... E se ele vai entrar... Que vai estar pronto... Então é isso aí... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Não esquece de deixar o like... Se inscrever no canal se for novo... A gente tem vídeo todos os dias... Aquele beijo... Aquele abraço... E... Fui...